Fala galera, beleza? Pra você que pensou que eu tinha esquecido de você, hoje é um drink sem álcool, é um Guaraná atônico, sabe fazer um? Tem certeza? Se não sabe, vai fazer o meu Guaraná. E antes de mais nada, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões e... Olha, bom, vou ver que é meu, tá com ela, ó, outro. Ei, cruzão da Itália, hein? Não tinha que ser da Alemanha, né, irmão? Clica no sininho aí pra ativar suas notificações. Dá uma chegada no nosso Instagram. Bora animar essa festa, galera! Vamos lá? O que a gente vai precisar pro nosso Guaraná atônico? 100 ml de xarope de Guaraná. O suco de dois limões. O que é, né, amor? Não falei que eu não tô pra ninguém? Hein? Vou direto. Oh, minha pituquinha. Não, vou levar o franguinho, pituca. Vou sim. Não, bebê. Que, pituquinha? Eu vou, eu levo pãozinho. Tá bom? Tá, beijo. Ah, bebê, tá bom. Ô, diretor, desculpa, foi assunto de vida ou morte. Vamos lá! Suco de dois limões, uma colher de chá de pó de Guaraná, um pouco de água, pra misturar tudo isso no liquidificador. Água com gás, 150 ml, mais ou menos, hein? Umas quatro pedrinhas de gelo e duas rodelas de laranja, ok? Bora misturar tudo isso? Ah, bora, hein? Xarope de Guaraná. Vamos lá, ó. O limão. Uma colherzinha. Um pouco de água. E o gelo, galera. Bora misturar? Agora! Vamos para o final do preparo. O que que eu vou precisar? Ó. Vou pôr a laranja. Galera, o nosso segredinho agora, hein? Eu vou adicionar a água com gás. O nosso copo. E completar com o nosso Guaraná, homem. E aí, alemão? Cadê o pé de pano? Manda ele pra cá. Você falou que tava malhando, eu não acreditei, hein? Ei, ei. Experimenta aí, pé de pano. Rapaz, se você quer ficar monstrão igual o pé de pano, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, vai lá no nosso Instagram, mande suas sugestões e ativa o sininho lá embaixo. Galera, lança essa na sua festa que você vai se dar bem. E se for dirigir, toma o Guaraná atômico. Esse é sem álcool, galera. Falou! Pô, alemão, isso é coisa sua, né?